E aí Diogo, tudo bom Fernanda? Eu também, saudades. E aí Diogo, achei esse tema que você sugeriu muito maravilhoso, porque eu tava falando isso inclusive com uma amiga quando eu postei, ela falou, cara, pergunta pra ele porque eu tô sentindo muita vontade de comprar. Comprar é um desejo fora de controle que tá surgindo nessa pandemia? A gente pode dividir, tem coisas que são normais no dia a dia, né? Comprar, comer, transar, enfim, né? São coisas que fazem parte da nossa rotina, da nossa fisiologia, né? Mas tem coisas que são, isso pode ficar exagerado em algum momento, né? Isso, acho que ela disse que ela tava falando, que ela tava comprando muito. O desejo é uma coisa fundamental na nossa vida, né? São os apetites básicos, né? Sem isso a gente realmente não viveria, né? Se a gente perdesse o apetite de comer, a gente não comeria e morreria. Se a gente não tivesse apetite sexual, a gente não transaria e não teria filhos, né? Ou seja, o desejo ele tem uma função fundamental de necessidade mesmo, né? De garantir que a nossa sobrevivência e perpetuação da espécie, né? Aconteça. Então, entenda que é um instinto muito primitivo, algo muito poderoso dentro de nós. Pessoas que não têm o que comer, por exemplo, fazem loucuras, né? Pra conseguir alguma coisa de comida. Se você tem que alimentar o seu filho, enfim, são coisas que se eu não tenho, isso realmente pode fazer com que eu faça tudo pra conseguir, afinal, viver. Nada é mais importante do que viver, né? Tem um outro desejo também que é comum aí nos primatas e nos humanos, que é o desejo de poder, né? Que daí tem a ver com aquela que é com a hierarquia, enfim. E por que que esse é um desejo, também um instinto, né? Porque quem tá no poder tem mais recursos. Com isso ele tem mais comida, ele tem mais acesso a uma série de coisas que vai manter a sobrevivência dele. Então esse poder também é algo que pega muito a gente nessa história do desejo, né? Com o tempo, a humanidade foi descobrindo outros caminhos pra nos dar saciedade, prazer, satisfação, enfim. E daí começaram a entrar uma série de coisas, né? Especialmente, né? Durante um bom tempo, a humanidade foi descobrindo várias drogas. Então essa busca por sensações é algo muito particular, né? Muito forte no humano, né? O que acontece com essa parte das drogas, né? Eles entram nesse registro, nesse chamado sistema de recompensa que tem no nosso cérebro, né? Que é essa parte que governa o desejo, que essas drogas elas entram e raptam, elas sequestram, elas podem sequestrar esse sistema. Com isso você começa a ter uma sensação de que é algo muito necessário, né? Beber ou usar uma droga. E o outro é o que a sua amiga falou, né? Quando algumas características normais, nossa, passam a ser exageradas, né? Você começa a usar aquilo como uma fuga ou como um caminho pra aliviar algum estresse, alguma falta, né? Alguma ansiedade? Alguma ansiedade, né? O desejo, a base do desejo, ele começa numa falta. Tá faltando comida pra mim? Eu estou numa falta de comida. O organismo está pedindo comida. E quando está descontrolado, eu posso estar sem fome, mas o comer, por exemplo, virou um mecanismo de eu aliviar meu estresse. Assim como as compras, por exemplo. Talvez a gente tenha comprado nessa pandemia coisas que realmente a gente tinha necessidade, que a gente vai usar, ou de repente a gente se vê colocando num carrinho um monte de coisa, foi como ela falou, eu me vi colocando num carrinho um monte de coisa que eu não precisava, mas é porque estava na promoção, e aí você se vê comprando coisas. A gente começa a sair do controle esse desejo, comprar é uma coisa normal, das necessidades, enfim. E tem uma hora que isso pode ser descontrolado, né? Começa porque alguma coisa dentro de nós está pedindo por algo a mais, né? Pra eu aliviar algum estresse, alguma ansiedade, alguma falta, alguma carência, alguma coisa que está me deixando fora do prumo, eu acabo encontrando, por exemplo, em algum desses caminhos, né? Uma maneira de eu me saciar, de eu me resolver, de eu ficar equilibrado de novo, ter um alívio, vamos dizer assim, desse desconforto. A palavra mais geral que a gente poderia usar é um desconforto. Eu tenho desconforto e daqui a pouco eu descubro que se eu comprar mais, ou se eu comer mais, ah, isso aqui me deixou mais confortável de novo. Eu fiquei bem. Isso pontualmente não é um grande problema. Mas quando a gente, né, está falando de compras exageradas, a gente está geralmente falando de muitas compras que não são das necessidades normais, né? Dos desejos normais. Também tem hoje cada vez mais, né, mecanismos de marketing que usam os atalhos mentais pra influenciar a nossa tomada de decisão e a gente achar que precisa comprar. Olha essa mania na internet que você pesquisa um negócio, daqui a pouco o Instagram está te oferecendo aquele produto. E aí quando você vê se dá de cara com aquilo que você pensou e aquilo está ali. Aí quando você vê, você entra. Quando você vê, você já está comprando. Quando você vê, não precisava. Ou seja, isso exige mais o nosso controle. Então como é que funciona o nosso cérebro em relação a isso? A gente tem o sistema de recompensa, que é uma coisa instintiva. E daí tem o córtex frontal, que é o nosso controlador, né? O nosso gerente. É o lugar que diz, peraí, será que eu preciso disso? Preciso disso. Então o que é importante é entender essa relação entre instinto, desejo, e o controle que a gente tem sobre isso. E quando entra o pior cenário, quem é que tem os desejos fora de controle? Quem tem pouco controle e desejos muito intensos? Então, bom, a parte mais prática é mais, quer dizer, eu já dando a dica, para quem sentiu isso mais, se identificou com isso, um desejo que ele me toma, né? Quando eu vejo, eu faço por qualquer coisa, para comer aquela torta de limão, para comprar aquela bota, para usar álcool, para usar o que for, qualquer droga, ou para, inclusive, na tecla, para jogar um videogame, para jogar, jogo também é um desejo, dependendo até do próprio uso, o jeito. Aliás, uma coisa importante, né? Comprar é uma coisa normal, álcool, mas álcool é uma droga. O desejo descontrolado, o importante de um vício, como a gente está falando, isso aqui nos deixa propensos a vícios, né? O vício, o problema não é o que a gente está usando ou consumindo, o problema é como me comporto em relação a isso, né? Então, pegando o exemplo do álcool, muitas pessoas, a maioria das pessoas usa álcool de maneira moderada, num contexto de uma festa, de um jantar especial, alguma coisa assim, ou numa cultura, por exemplo, italiana, que toma uma taça de vinho toda noite, o que for. Se está adequado esse contexto, se não está subindo a dose, né? Se você consegue ficar sem isso, ah, tá, mas agora acabou o vinho. Ok, então, eu vou tomar vinho. Ou saí para jantar e estou tomando um remédio e não posso beber. Ótimo, o quê? Vou tomar água, vou tomar um refrigerante, vou tomar um suco. Ou seja, a pessoa não está se sentindo, ah, meu Deus, sofrendo porque não vai ter. Então, quem tem isso, né? Quem está com isso regulado, né? O álcool, ah, o álcool é problema, se eu não tenho um problema com o álcool, o álcool é um componente normal de uma vida, só dá um temperinho ali para aquele momento, né? Mas uma dúvida, quem não tinha esse tipo de problema, mas agora na pandemia está bebendo todo dia, é o quê? Quem aí está bebendo todo dia ou está bebendo mais de três, quatro vezes na semana? Triplicou, dá coração aí para o vinho, está rolando. Então, ou qualquer outro desejo, pode ser bebida, pode ser outro, né? Então, aí, de novo, ou seja, esses mecanismos que a gente está falando, esses desejos descontrolados passam a ser estratégias de fuga, como a gente pode chamar, ou de compensação por frustração. Por causa do momento que a gente está vivendo. Ou descontando na bebida, ou descontando na comida, né? As palavras que a gente usa geralmente são isso, para denotar esse comportamento que está desregulado, né? A gente foge ali, foge, desconta, compensa, ou se anestesia, dependendo da gente, anestesia, ou se distrai. Então, se eu, por exemplo, fico assistindo 12 horas de série na TV no sábado e 12 horas no domingo, nós provavelmente não estamos falando de alguém que gosta só, que só gosta de ver série. Ah, eu adoro série, por isso que eu fico 12 horas. Tem algo a mais ali, né? Eu sei, é normal fazer maratona, enfim, mas tem uma hora, a questão é saber se isso não está sendo uma fuga, né? Algo que eu estou descontando, que eu estou exagerando no meu comportamento ali, né? É aquele famoso, tudo que é demais é muito, né? É, e daí, e outras características importantes também disso aí, ou seja, mas como é que eu sei se isso aqui virou um vício, né? Uma pergunta simples. Se você ficar sem, como é que você fica? Tá. Cortou o seu streaming agora de séries? Uhum. Ou acabou, a televisão quebrou. Você não tem como ver, sei lá o quê, acabou a luz aqui, como é que você fica? Como é que você fica? Se você não consegue... E aí, se a pessoa está viciada, ela fica como? Para a pessoa poder se identificar? Ela fica transtornada. Ela fica transtornada. Ela fica em abstinência, é um termo importante da docência. Eu fico fora de mim quando eu estou sem aquele negócio. Eu não sei se fazia... Mas muito fora de mim, você pode ficar meio semi-puto, semi-irritado, semi-chateado. É proporcional. Quanto mais fora de mim, eu vou ficar mais descontrolado, esse desejo mais de viciado eu estou, né? Se a gente for pegar o exemplo de uma droga de abuso séria, né? Alguém que está, por exemplo, viciado em cocaína, faz realmente loucuras, né? Pega lá a televisão que custou 3 mil... A mãe comprou a televisão, botou em casa uma televisão de 3 mil reais e ele está louco. O craque, por lá, ele pega a televisão e troca por 10 reais de craque. E ele não está pensando, ou seja, ele não está pensando nada. Ele só está querendo resolver aquela fissura, que ele está fissurado porque precisa de um craque. Então, quando drogas de abuso... Para quem falar, não vou comer o chocolate, fica desesperado e quer comer a barra inteira, por exemplo, para quem tiver... É, ou aquela coisa, uma da manhã, no frio, vai botar uma roupa para sair para comprar um chocolate no IM, numa loja dessas de conveniência, né? Enfim, então, ou seja, o normal seria o quê? Enfim, será que eu preciso, se fosse um desejo normal, será que eu realmente precisaria sair de casa no frio e andar cinco quadras e correr o risco de ser assaltado, que for lá para comprar uma barra de chocolate e voltar para comprar chocolate, entende? Aí você realmente já está sendo dominado pelo desejo. O desejo tomou conta ali, de certa maneira, né? Então, e o desejo, geralmente, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, são mecanismos para nos trazer ali. Inicialmente, é uma coisa boa. Oi, tudo bom? O movimento inicial, né, de a gente fazer uma, de comer um pouco a mais, essa compra que a gente falou, tem uma intenção muito positiva. Olha, eu estou me sentindo desconfortável e descobri que fazendo isso aqui eu fico mais confortável. Mas por que é que tu não desconta na alface? Por que a alface não deixa a gente mais confortável? Então, bom, daí tem, na parte da comida, né, tem uma coisa, tem um estudo grande no que se chama de palatabilidade, que também, assim como no marketing, a gente vem, a indústria da comida, né, estuda muito isso, né, ela faz a mesma coisa, assim, como é que eu vou deixar as comidas que eu preparo, né, que tem a minha marca, enfim, altamente palatáveis, que estimulem e que dêem uma sensação intensa, né, no meu paladar, né. Então, por isso que a gente tem várias comidas, assim, que tem umas misturas, ou esses, o junk food, né, essas fast foods, enfim, essas misturas do sal com a gordura, do açúcar. Que acabam misturando a gente, né, que não tem na alface. É, a alface é meio sem graça, né, assim, ela pura, né, então assim. E daí é uma coisa que, ou seja, começa, geralmente o que nos vicia, né, tem um punch, né, tem uma pegada, uma coisa que nos dá um guau, né, tem um chance. Mesmo, né, se a gente for ver um conteúdo, né, um filme, uma série, uma série que a gente não consegue parar de ver é porque ela consegue dar uns punch na gente, a gente fica louco pra ver o que vai acontecer. Bom, você é você experte na área, você tem que ter uma história que prenda você, né, então tem várias maneiras de fazer essa, de deixar a gente preso pra que a história vê o que vai acontecer no episódio seguinte, enfim, né. Então tem um certo drama, assim, né, tem um punch, né, tem um impacto que isso nos causa, né, e quando a gente sente aquele impacto, não tem um limiar dentro de nós que ele fica, se eu vou repetindo isso, eu vou ficando com, eu preciso de cada vez mais impacto pra sentir a mesma coisa. Ou seja, eu começo a ficar menos sensível àquele uso, né, ou seja, traduzindo isso, por exemplo, pra álcool, né, antes eu ficava tontinho com uma taça de vinho, agora eu tô precisando de uma taça e meia, né, agora eu tô precisando de duas, com aquele tontinho de antes, eu vou, tô precisando de agora de quatro taças, né, então assim, você vai ficando menos, cada vez menos sensível àquele estímulo e vai precisando aumentar a dose, né, então isso também vai nos deixando mais viciáveis, né. Então, quem tá se identificando com alguma coisa nesse sentido, né, fica a dica aqui de novo do síngulo, né, a gente já falou, porque o síngulo tem uma série toda específica, que são dez sessões pra ir pegando cada uma das partes, na verdade são várias etapas desse processo que desenvolve um vício, um hábito, e que a gente tem que ir desligando cada uma dessas etapas, cada uma das chavezinhas do cérebro e da mente. Qual é essa série? Chama impulsos. Ah, tá, de impulsos. É porque acho que eu não devo ter muito, a minha tá lá pra baixo. Porque o símbolo que ajuda é que quando você baixa, você responde um questionário, que a resposta do questionário parece que é alguém que convive com você há 355 anos, que te conhece melhor do que você mesmo, é uma coisa impressionante a avaliação que ele faz sobre você, e aí ele te sugere séries com temas, que são os temas que você mais precisa trabalhar de acordo com as respostas que você deu pra esse questionário. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo achar o de impulsos pra mostrar pra vocês. Eu não tô no Wi-Fi. O meu de impulsos não foi uma coisa muito presente, então provavelmente a minha série de impulsos deve estar um pouco mais pra baixo, mas aí vai, dependendo do que é pra você responder. Mas essa série é uma série boa pra você ir soltando? Como é que é? Trabalha a ansiedade? Ele vai trabalhar várias etapas desse processo, né? Porque vai explicar um pouquinho... A primeira coisa que essa série vai fazer, na verdade, é deixar a pessoa mais motivada para resolver aquela questão, quando aquele desejo passa a ser um problema. Porque o que acontece com frequência é que uma pessoa que tá viciada em alguma coisa, ela não quer mexer naquilo. Porque ela já tá... Pera aí, eu acabei de descobrir uma maneira que eu fico confortável com isso. Se eu bebo meus cinco uísques de tardezinho ou de noite, eu tô ficando mais relaxado. Isso que me ajuda. Então tem uma parte nossa que é resistente a mudar isso, né? Entendi. Que é o diabinho, né? A gente fala muito daquela diabinha do anjinho, né? Não, mas continua bebendo, a gente não faz mal nenhum. Só cinco, né? São cinco doses por dia. É, e o momento tá difícil. Todo mundo... É, o momento tá difícil. Exatamente. Que é uma coisa que aconteceu muito nessa história do coronavírus, né? Então, também, né? Porque as pessoas realmente estão estressadas, né? Então, esse é um... A primeira coisa que você vai fazer nessa série é isso. É a pessoa poder tomar consciência e perceber que isso ali já saiu um pouco do prumo, entende? Ou que já saiu muito do prumo. E daí você poder se motivar... Ou até que pode sair do prumo também. Ainda não saiu, mas você tá achando que vai segurar a onda pra que isso não vira um problema. Exatamente. E daí tem várias... Uma das coisas... Aliás, uma das coisas fundamentais desse processo é identificar, afinal, o que que... Qual era o meu desconforto inicial? Porque como a gente falou, esses hábitos do desejo, esses vícios... Antes de virar um vício, é alguma coisa que tem uma boa intenção dentro de nós. Olha só, eu descobri que jogar videogame me deixa mais ansiado. Tá mais relaxado, que eu fico distraído, que eu consigo tirar a cabeça dos problemas. Eu descobri que comer chocolate me deixa mais felizinho, mais... Enfim, me dá um prazer que compensa, de certa maneira, o meu estresse que eu passei no dia, o que for, né? Então, inicialmente, é algo muito positivo que o nosso organismo faz. Mas tem um momento em que isso começa a sair. Pode começar a ser corrompido, né? Esse processo fica corrompido, sequestrado. E daí, o que, essencialmente, essa série vai fazer é descorromper isso, né? Acertar, regular, equilibrar em cada uma das partes e gerar... Mas daí você pergunta, mas como é que você resolve aquele desconforto? Daí a gente também, nessa série, tem uma parte de entrar nesse desconforto e pegar a causa desse desconforto. Você, se você não tem mais o desconforto que você quer confortar com esse comportamento, na verdade, você já não tem mais tanta necessidade daquele comportamento. Então, tem uma parte também que é nos deixar mais confortáveis, aliviados, prover um alívio, pra que a causa, né? Aquela falta, aquele desconforto que me fazia buscar aquele comportamento já não exista mais. E daí também tem aspectos aí, pra trabalhar abstinência, essa coisa, poder ser dessensibilizado. Tem, enfim, uma série de etapas, né? Desse processo todo e tem funcionado bastante bem. As pessoas realmente têm sentido que estão conseguindo... Algo que era mais forte do que elas, né? Quando estão fazendo essa série, elas estão dizendo, opa, agora passei a controlar algo que me controlava. Passei a dominar algo que me dominava. Então, isso... Inclusive, entrar aqui pra poder mostrar o aplicativo, mas eu não sei porque eu desloguei do outro celular que eu achei. E aí não tô conseguindo, mas enfim, a galera que for assistir a live editada, ela vai entrar aqui, eu vou pedir pra colocar a série de impulsos. Mas é muito simples, o mais importante é você baixar o aplicativo, responde. A gente, inclusive, tem um código de desconto. Você entrando no aplicativo símbolo, no nomezinho do Diogo, que vocês estão vendo, que não tá, Diogo, tá? Símbolo app. É o Instagram do aplicativo. E aí você entra lá e você vai ver que nos destaques tem um passo a passo de como baixar. Quem já tá acostumado aqui nas maias já tá sabendo bem desse rolê. Quem não tá, tá vindo pela primeira vez, você baixa o aplicativo, vai ver como usar o código pra ter um desconto. E lembrando que a gente ainda reverte a renda do símbolo pra instituições. Enfim, nessa época de pandemia, a gente tá tentando ajudar. Com a ajuda que o símbolo ajuda vocês, a gente tenta ajudar também as outras pessoas. É, vai então, quem usar o desconto, em vez de pagar R$ 99,90 na loja, por um semestre desse processo de terapia guiada, vai pagar R$ 59,90, né? Ou seja, 40% de desconto. E esse dinheiro, então, vai ser revertido pra ações sociais que a gente tem combinado de fazer. Já fizemos uma entrega bem legal lá pra Girando Falcão. E em breve devemos fazer uma próxima. E pra você que já faz terapia, isso é uma ferramenta complementar. Você pode usar também pra quem não faz terapia, sempre teve vontade, nunca teve grana. O aplicativo também é muito bom pra isso. Porque tá ali, né? No seu celular, você não sai de casa, você não tem que ligar pro menino, você não gasta dinheiro e, cara, funciona. Eu sempre falo isso porque, por minha conta, já utilizei. Inclusive, tem um especial chamado Coronavírus, que fica bem no meio do aplicativo. Você vai ver que tem tipo um curativinho. Você clica nele, lá em cima tem especial Coronavírus. Você vai até embaixo. Tem um, que é uma série, que na verdade é um áudio, que é a música mais relaxante do mundo. Diogo, o que é aquilo? É legal, né? Eu faço agora antes de dormir. Eu coloco ela antes de dormir. Primeiro que é um... Você usa fone? É um negócio que você nunca escutou na sua vida. Tipo, são uns barulhinhos. Aí daqui a pouco o barulhinho tá aqui, ele passa pra esse lado e você faz... Uou, uou. É um negócio muito diferente. Criado por um neurocientista, né? Enfim, dá toda uma diferença. Relaxa mesmo e aí eu fico cocriando uma noite bem tranquila, bem calma, de um sono muito gostoso. Cara, melhorou muito a minha noite de sono. Até passei por uma amiga minha também, que falou que de madrugada acordou com insônia, colocou a musiquinha, ela tem oito minutos, você coloca no fone de ouvido, quando você já foi. É, bárbaro. Muito legal. Tem várias coisas incríveis no... É, e lembrando que tem bastante conteúdo gratuito, né? Então quem por alguma razão não puder pagar esse valor também, vai poder usar a parte gratuita à vontade. E tem um diário emocional também, né? Pra isso. E aí aqui, pra galera que ainda não baixou o aplicativo, mas que quer entender agora, ah, eu não usei o aplicativo ainda, mas o que eu tenho que ficar atenta pra controlar isso? É ficar mais atento mesmo à ansiedade? Esse desejo fora de controle, ele tem isso? A pessoa, de repente, pode meditar mais? É, eu acho que a primeira coisa é ter consciência desse fenômeno, né? Que alguma coisa vai começando a corromper o nosso desejo, esse desejo vai tomando conta, vai aumentando, e isso vai estressando, vai colocando aqui, né? Pressão em cima do meu controle. Putz, eu tenho que fazer isso aqui. E entendendo que isso aqui é um processo, né? Que no fim das contas, esse desejo, quer que a gente se alivie de algum estresse, algum desconforto, mas que tem meios mais saudáveis de fazer esse alívio e outros meios mais perigosos, né? Então, entendendo que existem perigos. E hoje, na sociedade moderna, tem mais perigos do que existia antes. Inclusive pra crianças, a gente sabe também, né? Crianças e adolescentes. Tem coisas que hoje podem viciar um adolescente ou uma criança, enfim, que não tinha 50, 30 anos atrás, enfim, né? Então, a gente... Não tem que ser enorme pra nada pra ficar aqui, vendo o vídeo jogando tudo. A gente tem mais riscos, né? Que a gente tem que ficar olhando. E essa é a história da internet, por isso que a gente falou. A gente tem que cuidar, né? Então, uma outra coisa que é uma dica, assim, da pessoa... Se a pessoa tá com algum problema é... O que ela faz quando ela acorda? A primeira coisa que ela faz quando acorda. Por exemplo, quem... Um dos critérios pra saber se a pessoa é um fumante mais viciado, um fumante pesado, vamos chamá-lo? É saber se ela acorda e fuma um cigarro. Antes de tomar café, antes de escovar os dentes. Ou seja, isso é a primeira coisa, né? Em celular, é uma coisa que tem nos viciado, né? O celular hoje é um vício coletivo, né? Porque ele tem tudo ali, né? Hoje, né? Então... Eu fico muito confundida com o celular. Ao mesmo tempo que eu acho que eu sou viciada, ao mesmo tempo que eu sinto uma paz de não querer pegar naquilo. É uma coisa muito louca, assim. Eu fico pensando, eu preciso responder pessoas de trabalho, o WhatsApp tá ali, colando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tanta preguiça de responder. Eu não sei se eu gosto daquilo ou se eu não quero. Por exemplo, stories. Eu quase não venho mais, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de resolver ela. Eu fico assim, mas o que tá acontecendo? A gente fica meio confusa. Eu falo, mas eu sou assim. Porque são partes. A gente é um ser, né? Mas a gente tem partes dentro de nós. Então, tem uma parte nossa que fica ali, que curte a história, que gosta. Tem outra parte que ficou aliviada porque a gente curtiu. Tem uma outra parte nossa que diz, mas você não devia estar usando isso. Tem outra parte que dizia que você devia estar usando mais isso, afinal, é lá o seu trabalho. Então, a gente tem essas várias vozes dentro de nós, operando ao mesmo tempo. E o celular é muito complexo, realmente, nisso. E tem, aliás, um dos tipos de vícios, tem dois vícios que eram muito, que tem um mecanismo, que tem uma desculpa muito boa de ter. Por exemplo, eu sou viciado em livros. Ah, mas livros é uma coisa importante. Eu vou, né? Eu preciso, enfim, me atualizar. Eu preciso, eu sou um estudo intelectual. Livro é uma coisa boa. Só que se você vai numa livraria, compra 30 livros e lê dois e fica só botando lá eles, enfim, depois vai de novo e compra mais 30, você está realmente tendo um comportamento viciado de comprar livros. Viciado em ter livros, não em ler. É de ter livros. A outra coisa que é um vício comum é vício em trabalho. Se a pessoa, ah, mas eu tenho que trabalhar 18 horas por dia. Será que tem que mesmo? Ou será que isso está sendo, de certa maneira, uma compensação por alguma coisa que eu não estou querendo enxergar na minha vida. Seja uma melancolhia, uma solidez. Não, mas eu preciso trabalhar. Trabalhar enobrece o homem. Ninguém está dizendo que não é. Você se sente positivo e fala que não é ótimo. Mas tem um momento em que o trabalho pode passar do ponto e a pessoa está só pensando em trabalho e não consegue pensar em nada. E essa é uma outra característica de algum hábito viciado, que eu já estou, que eu só penso nisso. e quando eu não estou fazendo aquilo, eu estou pensando naquilo. É, o grande lance é encontrar equilíbrio em tudo o tempo inteiro, né? Estou no celular demais, estou lendo de menos, estou comendo demais, estou contando na comida, estou comprando coisas que não preciso, estou bebendo fora do normal. É você ir se controlando para evitar esse tipo de coisa. Uma dica prática para deixar aqui é se afastar. São gatilhos, né? A primeira coisa que nos puxa para a gente fazer aquele comportamento é um gatilho. Esse gatilho pode ser, por exemplo, o visual. Se eu, pegando a história do celular, né? Se eu deixo o celular do lado da minha cama, eu acordo e já vejo o celular. Isso é um gatilho. Eu vou dizer, ó, está aqui o meu celular, vou comprar, vou ver o que aconteceu. Vou ver se me falaram, me mandaram alguma coisa, uma mensagem, botaram na minha rede social, o que for, meu e-mail, enfim, né? Agora, se você pegar esse celular e botar na sala, vou botar, enfim, onde for, eu já vou acordar e não vou necessariamente, simplesmente porque ele não está presente ali, eu não vou lembrar dele porque eu não vi. Claro. Mas é porque, muitas vezes, o celular é quem desperta a gente, né? Com o despertador. O que eu faço comigo é que, quando eu vou ao banheiro de madrugada, eu não posso responder mensagens. Principalmente porque eu sei que não tem nada tão urgente, importante, porque se fosse urgente, alguém me ligaria. Mas eu não entro nas mensagens para ver. Eu só deixo para fazer isso quando eu acordo. E é também um jeito de controlar, já que ele está ali do lado da cama e eu preciso dele para acordar. Mas é que está. Mas existem outras maneiras para acordar, né? Aqui, o alarme, o relógio alarme normal. Enfim, né? Ah, tem um trem desse em casa. Mas é isso que eu estou querendo dizer, que essa história do celular acabou virando... Como ele é multifuncional, ele está presente em todos os momentos da vida. Então, assim, é por isso que hoje eu diria que o maior vício coletivo de todos nós... E a gente tem uma coisa ainda que nos dá um lembretezinho, né? Você usou tantas horas o celular hoje. E a gente fica meio assustado quando vê, né? É que realmente tudo... Isso que eu falei, né? Do trabalho, que o trabalho não brecha, é uma necessidade, o meu dever. O celular é perfeito para isso. Gente, está ali meu e-mail, está ali minhas mensagens, meus amigos. eu não posso deixar meus amigos na mão. Ali eu vou comprar comida, eu vou... Ou seja... Então, por isso que... Então, por isso que eu... Com isso, eu estou querendo... Está ali o símbolo também, está o aplicativo de meditação. Tem muitas coisas legais no celular. E, de novo, é como eu falei da história do álcool. Celular é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não é a questão de ser uma coisa boa ou coisa ruim. É uma questão de como eu uso e me relaciono com esse celular. Então, se eu consigo ter esse equilíbrio, se eu consigo gerenciar o meu dia a dia no uso desse celular e eu não estou consumido por ele, se você está vendo aqui a live, e é um momento legal que você está curtindo, ok. Agora, se você está deixando de cuidar de um filho de seis meses de idade para ver a live, talvez você esteja usando o celular demais. Ou seja, porque é mais necessário talvez ver o seu filho ali chorando, obviamente, estou pegando um exemplo meio exagerado, mas é nesse sentido de estar substituindo coisas básicas da minha vida. Lives, aliás, tem umas coisas bem interessantes em relação a isso. Se fala hoje muito dos prejuízos que a rede social pode trazer. De novo, e eu já tenho alguns estudos mostrando qual é o tipo de uso de rede social que me prejudica e qual é o tipo de uso de rede social que me ajuda, que me faz bem. Daí a gente tem... É que falo no Instagram, só assim, passando assim, curiando a vida dos outros. É, o prejudicial é isso aí e essa história que pega quando a gente pega só o lado melhor das pessoas. Tem que estar filtrado o feature, a história de que eu só estou vendo aquelas mulheres maravilhosas, aqueles caras poderosos, todo mundo se divertindo, todo mundo só curtindo a vida. Esse é o tipo de... Se eu fico colocando muito desse tipo de informação, isso pode me colocar mais pra baixo, me gerar ansiedade, frustração. Se eu uso a rede social pra conexão com as pessoas que eu conheço e pra um conteúdo que me enriquece, um conteúdo de qualidade, isso não faz mal. Então, de novo, é como a gente usa esse... É verdade. É o tipo de... É mais ou menos parecido. Isso se alimenta do que está ali dentro, né? Uma coisa que eu fiz de uns tempos pra cá, eu silenciei muita gente que eu seguia. Que assim, se me perguntar e fulano, eu falo, sei nem se está vindo ou se não está. Porque eu silenciei essas pessoas e comecei a seguir vários Instagrams de assuntos que eu gosto muito, com mensagens motivadoras, de física quântica, que é um assunto que eu tenho estudado, sobre espiritualidade, astrologia, e a quantidade de material incrível que isso veio me trazendo. E de coisas que eu fui descobrindo, foi muito legal pra mim, mesmo. Inclusive, eu comecei a estudar filosofia hermética por causa de um Instagram que eu comecei a seguir que fala sobre esses temas. Então, é pra onde mesmo você está direcionando, quem você está seguindo, quem você está consumindo. No fundo, é uma pergunta pra gente responder o que realmente me faz bem, o que é bom na minha vida. É ali que a gente coloca a nossa atenção e o que que só me faz me distrair ou me dar um frissonzinho ou eu fico assim meio curioso de um jeito que eu nem sei porque que eu estou tão curioso assim. Esse é o conteúdo que nos vai nos viciando e no fim das contas, com o tempo, vai nos deixando mal. Então, dá uma diminuída nesse conteúdo, né? Porque também a gente gosta de ver uma vidinha ligando a pessoa, a gente gosta de ver uma fofoquinha ali também. Mas não dá pra ser só isso o tempo inteiro, né? Então, por isso que é muito importante fazer esse filtro, essa higiene das informações que vão entrar na tela e que vão estimular porque a gente não consegue, depois que a gente botou o olho, a gente não consegue filtrar tudo ali. A gente tem que mexer no que vai entrar no nosso olho. Depois que impactou, se eu vi, se aparecer uma cena, uma situação que me chama, eu já fui fisgado, né? O olho é onde a gente é fisgado. Então, a gente precisa realmente fazer essa limpada ali do que não serve. Isso aqui me serve, isso aqui me faz bem no longo prazo. No longo prazo, né? Porque essas coisas viciantes, elas ativam dentro de nós o que a gente chama de gratificação imediata, que é esse prazer rápido. Tá. Mas as coisas de prazer, de um bem-estar mais prolongado, e aí uma diferença entre vontade e desejo, né? Desejo são as coisas que nos estimulam o desejo, dão essa sensação e eu fico logo uhul, né? E a vontade é algo que me preenche, né? Quando você está falando de física quântica, você está falando algo que preenche você, né? Quando você estuda, de certa maneira, você preenche. isso tem a ver com a vontade e a vontade tem a ver com as coisas que a gente gosta de fazer, com ações que a gente faz. E o desejo tem a ver com uma coisa, com o objetivo. Eu tenho o desejo de uma torta de limão, desejo pro chocolate, desejo pro madroga, desejo fazer tal coisa. Então, o desejo ele é focado numa coisa, no objeto de desejo que se chama na psicologia. E a vontade, ela é ligada a ações, ao agir, né? Ao que eu vou fazendo, né? Então, eu gosto de estudar física quântica, é o verbo, né? É diferente de eu gosto de, ou eu sou louco, né? Eu sou louco pro chocolate, né? Eu estou falando de um desejo, né? Mas eu gosto, geralmente, raramente a gente vai usar se eu sou louco por estudar o que eu digo. A gente não usa um louco, né? Eu adoro física quântica, é algo que me faz bem, né? Então, assim, essa é a diferença entre desejo, que é da gratificação imediata, que é um pico, né? O desejo é um pico, um troço que lá e depois que eu uso, inclusive dá um rebote depois, né? Outra característica do desejo que é interessante, cria um pico, né? Depois que eu comi lá uma barra de chocolate... Eu tenho ressaca de comida quieto. Então, é dar uma ressaca. Agora eu estou mais de boa. Quando eu começo a ver que eu estou mais de boa, eu estou mais de boa. Pá, vai ter ressaca de comida. Eu tive ressaca de comida. Ressaca de comida é foda. Então, essa ressaca, esse rebote, porque foi... O desejo é puf, né? E dá uma relaxada. Ou dá um torpor, né? É, o negócio para de ser uma coisa muito boa e depois ele fica muito bom e depois ele vira uma coisa tipo... Mas provavelmente você não vai dizer que teve ressaca de estudar uma coisa que você gosta, né? Uma coisa que prende você, né? Você ficou... Tem uma hora que cansa, obviamente, porque você ficou muito tempo fazendo isso que eu vou parar. Mas não é ruim essa sensação de defesa. Mas é uma sensação ao contrário. Putz, olha só, isso aqui acrescentou e enriqueceu de alguma maneira, né? Exatamente. Então, essas são as características para a gente perceber o que nos faz bem ou que só momentaneamente nos deixa bem e que logo depois vai nos deixar mal. Esses são os desejos corrompidos e o que nos deixa bem no longo prazo é o do território da vontade, que é da gratificação tardia, que a gente chama. Essas são as coisas que nos preenchem de verdade, né? E cabe a nós, de certa maneira, dia a dia e separando, né? Quando a gente falou do conteúdo que chega dentro da rede social ou os e-mails que eu recebo, o que for, né? Ou o programa de TV. Saber... Ou o programa de TV que eu vou assistir, enfim, né? Onde é que eles estão estimulando? Vocês estão nos levando a crescimento, a esse bem-estar de longo prazo? Acrescenta, né? Não me dá aquele som, aquele impacto. Geralmente, é porque eu estou fazendo algo que, no fundo, vai me fazer bem. E é claro que você pode continuar consumindo isso e, enfim, cada um fala, ah, mas eu quero mesmo, já estou tão estressado. Ok, uma hora a conta chega e aí você paga e está tudo certo também. Cada um faz como quer da vida. Não tem negra lá. É, é uma... conta pra você e quando a conta chegar eu vou pagar ela porque a gente não tem todos nós ainda você pagar as contas que chegam. E aí é isso. Eu acho que o que é importante aqui do que a gente está falando é ampliar a possibilidade de escolha da pessoa, né? Porque quando a gente é dominado por um desejo e isso vai ficando viciado, a gente vai restringindo o nosso repertório de vida e vai... se ele vai nos dominando a gente vai empobrecendo a nossa vida. Ao invés de expandir a nossa consciência a gente vai... É, e expandir de estímulos que me fazem bem, né? De contatos sociais, de conteúdos que eu estudo, de coisas que me enriquecem, de espiritualidade, né? De exercício físico, enfim. Essa variedade de comportamentos que eu posso ter na minha vida que vão me enriquecendo. Se eu vou ficando só fazendo... Se eu daqui a pouco só estou fazendo aquilo ali, seja por mais nobre que seja, como o trabalho que a gente falou, isso é um sinal de alerta. Ou seja, isso vai... O preço que eu estou pagando realmente já é grande. E com isso, essa restrição de repertório, esse desejo que vai me dominando, vai reduzindo a minha escolha. Porque eu estou sendo dominado por aquele negócio. E quando você vai lá no single e faz, por exemplo, essa série de impulsos, que vai durar ao todo duas horas da sua vida, talvez um pouco se quiser refazer a série três ou quatro horas... É, a série tem vários tópicozinhos e cada tópico tem um áudio. Você escuta sobre o assunto e depois tem um outro audiozinho, então é um negócio que você para e faz um tempo. Ao todo, essas dez sessões, vamos dizer, tem 15 minutos ali, em média, 15, 20 e tal, dez sessões, vamos dizer, são três horas. Vamos dizer que você ganha fácil direitinho. Você vai gastar três horas da sua vida para quem está com esse algo mais viciado, para aumentar a sua escolha, e conseguir trazer virtude para essas escolhas e resolvendo aquilo internamente que o desejo entrou para resolver. É o desejo como uma boa intenção. Eu acho que é importante nesse sentido, você teve uma frase bonita que você falou sobre isso, que está tudo bem, mas tem no sentido assim, a gente não está julgando isso. Além de não julgar, é até honrar ou validar que teve uma intenção positiva esse desejo, que depois virou descontrolado, ele estava só em uma partezinha nossa que estava tentando simplesmente não deixar melhor. Só que no fim, acabou o tiro saindo pela culatra, a gente começou a ficar refém desse comportamento com uma redução da nossa capacidade de escolha. Fazer essa série do símbolo vai aumentar de novo, você vai restaurar a sua capacidade de escolha e temos, opa, agora eu posso fazer uma escolha, não estou sendo dominado por isso, uma escolha mais virtuosa e eu estou resolvendo na origem aquela questão que antes eu fui tentar apagar aquele incêndio fazendo algum ato que acabou saindo pela culatra, que acabou sendo exagerado. Muito bom. Acho que falamos bem sobre esse tema e deixamos bastante luz aqui, até bem amplo ficou. Gostei. Muito bom. Uma coisa que é legal, quem sabe as pessoas que se sentiram tocadas por esse conteúdo, enfim, fizeram o símbolo, baixaram, usaram o cupom, enfim, talvez mais adiante dizerem, reportarem para nós, seja lá no símbolo, seja talvez com você, enfim, dizer, olha, eu tinha esse comportamento e hoje, três ou quatro horas depois de usar o símbolo, de fazer essas séries ao longo dos dias, eu estou conseguindo pela primeira vez, até as pessoas têm dizem, olha, fazia muito tempo que eu não conseguia fazer isso aqui e agora estou fazendo, né? Então... É, porque a gente tem que tratar com essa mania de achar que a gente não consegue mudar, eu sou assim, não, não coloca isso na sua cabeça, para de repetir isso para você, tente manter mensagens positivas, acredita em você, fala que você consegue sim, quanto mais você fala que você não consegue, mais difícil vai ser. Então, acredita em você, sabe, muda seu padrão, eu sei que é difícil porque a gente não foi criado a vida inteira com alguém dizendo para a gente, não fala isso, você é o oposto disso, você consegue, a gente foi tipo, é, você é assim mesmo, é, você é assim mesmo e a gente vai comprando aquilo, então, se você está se sentindo nessa situação e não vendo luz no fim do túnel porque está um momento muito angustiante, acredita em você, você é capaz, pode ter certeza absoluta disso, agora, é preciso de um esforço, ninguém do nada acorda e fica calmo, tranquilo e não tem nenhum desejo fora do controle, você trabalhar isso, procurar a ferramenta para trabalhar isso, porque realmente do céu não cai. E eu sei também que pode parecer um pouco estranho dizer, tá, mas peraí, eu vou melhorar algo que eu estou a horas tentando resolver, não consigo, vou fazer lá o aplicativo e três horas depois vou estar melhor, três horas no sentido de usar, duvido, né, está parecendo bom demais para ser verdade, vai lá, testa, tenta e você tem uma semana inclusive aquele cupom que a gente falou dos 60 reais por semestre, 59 por semestre, você só vai ser cobrado uma semana depois de dar a entrada no cílio do premium. Então você que está em dúvida mesmo, não, isso aqui é uma, pega ratão, quer pegar meu dinheiro, enfim, tiver com esse tipo de... Não tem jabá nenhum aqui no game, nada, eu vou falar disso, se vier esse boicotadorzinho ali dentro, eu estou dizendo assim, usa então toda a série, faz duas sessões por dia, que vai dar meia hora do seu dia, vai fazer sessão um e dois no primeiro dia. Você tem meia hora por e a na vida dos outros. Então você, em cinco dias você vai fazer toda a série e desliga e você não vai pagar. Se você melhorar, continua, porque vai ter muito mais coisas para você usar no aplicativo. Tem outras coisas para você resolver. Mas se você disser, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu estou aqui, putz, eu só faço isso aqui e não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não quero fazer, eu não quero gastar, ok, não precisa. Eu estou dando a maneira, eu estou dando a maneira de você usar o prêmio sem pagar. Entende? Usem sem pagar, entende? Mas usa e melhora. Em uma semana você vai conseguir uma melhora e aí você vai ver. Você está sem a área da sua vida, isso você vai começar com meia hora por dia só. Uma coisa que é legal, que é uma das coisas, que é uma das técnicas das pessoas aumentarem o controle sobre as coisas, é as pessoas dizerem para as outras, olha, eu não vou fazer essa coisa hoje, eu não vou fazer essa semana. Então, as pessoas se comprometerem publicamente, né? Então, talvez até você possa se comprometer com alguém, né? Ou indicar o símbolo para alguém que você sabe que está passando por algum problema de impulso. Vamos fazer junto, enfim, né? ou até fazer uma aposta. Eu tentei uma das estratégicas às vezes... Sabia que uma das coisas que funciona é a aposta, né? A aposta. Eu até disse assim, eu aposto que você não consegue fazer tal coisa, né? Ah, é? Então eu vou te mostrar. Daí a pessoa está... É uma motivação também, né? Para você conseguir fazer um movimento, né? E o orgulho, daí está usando o orgulho a nossa deveria. Depois que você começa a usar o aplicativo, você vai... Quando eu já estava vendo série do coronavírus para fazer música para relaxar para dormir. Tipo, você vai finindo, você vai trabalhando nas áreas da sua vida, você vai sentindo malha. Às vezes você está falando, cara, então, peraí, eu não preciso viver ansioso, eu não preciso viver com a autoestima baixa, eu não preciso viver irritado, estressado. Não, eu não preciso viver assim. Não, não preciso. Sente uma paz e fala, cara, onde é que eu estava que eu não estava cuidando do meu emocional? Que... Um, te deixa completamente esgotado e dois, afeta a sua saúde com certeza absoluta. Inclusive, queria te contar uma coisa. que você vai ficar tão orgulhoso de mim. Vamos ver. O meu colesterol estava em 12. O meu colesterol, não. O meu cortisol estava em 12. Cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. Então, quanto mais alto, mais louco você está. Ele saiu de 12 e foi para 4. Uau, que espetáculo. Estou muito plena. É, esse é um indicador biológico, né, de que é algo muito... Não tem como disfarçar. É hormônio. Se você está bem louco, estressado, o hormônio não vai. Se você está bem... É uma prova biológica. É de tanto que está tendo o símbolo trabalhando a sua ansiedade. Cara, estou aqui, ó. É uma prova biológica. E como é que isso se refletiu lá na tua notinha de mental fitness, na avaliação do símbolo? Cara, eu estou com 9.5. Eu estou falando. Eu quero gabaritar o símbolo. Um dia eu vou chegar no 9.8, 9.9, que o símbolo vai sair uma mão de dentro do aplicativo e vai bater palma. Mas quando eu comecei, eu estava com uma nota... Já era uma fase que eu estava tranquila, hein? Na minha fase tranquila, eu estava com uma nota 7, alguma coisa. Eu consegui subir dois pontos depois que eu fiquei usando mais e também trabalhando outras áreas, fazendo mais meditação, enfim. Cuidando mais das minhas emoções. E aí, agora, estou aqui, maravilha, Zônia. E, gente, há um ano atrás, eu lembro que eu acordava com o coração acelerado. Eu tinha que meditar sim ou sim. Ansiedade era uma coisa constante na minha vida. Não tinha essa opção de não estar com ansiedade. Eu achei que ansiedade era uma coisa que eu ia ter agora. Agora, ela lançou a ansiedade dentro de mim, eu tenho. Tira, tira. Hoje em dia, ela vem, eu dou três ferramentas nela, dou três singuladas na cara dela, ela fica... Vai embora. E eu fico o quê? Maravilhosa, leve, em paz, coração em paz. Ai, que vida deliciosa. É sério, eu fiz em mim o teste. Ninguém me contou, não. Eu aplico. Nem minha pessoa vou poder contar pra vocês. Funciona. Você é uma pessoa singular, então. Eu sou, exatamente. Eu sou singular. A minha uma fala já foi muito boa hoje. Muito bom, querida. É muito bom. Prazer de novo estar aqui com você. Pô, eu fico muito feliz. Sou muito grata. Muito, muito grata a você. Porque depois que eu comecei a trabalhar esses sentimentos que eu achava que eu tinha que carregar e eles foram embora, cara, a vida fica muito mais leve. Algo assim, que eu não sei nem dizer. E foi muito em pouco tempo, cara. Foi em pouco tempo que aconteceu essa mudança. O negócio é muito babado. Você não acredita que é um aplicativo, cara. Que você faz sem sair de casa. Meia hora por dia, tu consegue uma evolução dessa. Você fala, cara, não é possível. Ah, e uma novidade que tem no símbolo que é muito legal também. Entrou uma comunidade. Não sei se você chegou a ver. Entrou essa semana. No menu, ali no cantinho embaixo, tem lá a comunidade, né? Na comunidade, as pessoas falam. Então, é um momento, é um lugar para as pessoas se encontrarem e falarem sobre as suas questões, né? E trocar ideias, trocar dicas, trocar, enfim, sugestões. Dar apoio mútuo. E também a gente tem uma psicóloga do símbolo que está ali para orientar também, dar dicas. Então, é uma maneira de também, né, de conhecer pessoas que estão passando por... Porque, às vezes, você está com algum problema, você não sabe qual série eu faço, aonde encontro algo para resolver isso. É, tem uma das chamadas lá, qual é a sua série favorita? A gente botou agora, como é que você colocou o símbolo no seu dia a dia, na sua rotina? Então, assim, é o momento das pessoas que não se conhecem se conhecerem, né? E terem um apoio mútuo, né? Como a gente falou, é uma rede social. A rede social pode ser uma coisa muito legal se a gente faz vínculos, se a gente está sendo vulnerável, se a gente está mostrando quem a gente é, que a gente não está preso nessas imagens idealizadas, que é uma coisa que, aliás, você faz muito bem dentro da... Você é muito humana, muito real dentro do seu uso de rede social, né? Que é uma coisa muito legal. Então, é isso. É ajudar, né? Vamos todos. Todos temos o mesmo problema. Independente de quem está do lado de cá, quem está do lado de cá, e todo mundo igual. Como eu sempre digo, que a gente ficou tudo igual. Ou seja, tem os mesmos problemas. No final das contas, todo mundo tem que se cuidar. Amei. Amei a ver hoje. E a gente pode, daqui a pouquinho, botar em algum lugar aí e perguntar o que mais as pessoas querem de conteúdo para a gente falar. E é... Do que vocês querem falar? Eu vou até ativar os comentários. Vamos abrir. Boa ideia. Boa ideia. Vamos ver que ideia a gente tem. Qual é o próximo tema que vocês querem usar para... Para a gente falar aqui. Vamos ver que... A gente já falou de tudo. A gente já falou sobre culpa. A gente já falou sobre medo, ansiedade, estresse, exiliência. Eu vou até abrir aqui meu Instagram para falar os temas que a gente já disse para a gente não se... Mago e perdão. Coisa. É... Mago e perdão a gente também já falou. Vamos ver aqui. O que mais? A gente já falou sobre... Amor. Amor. Como deixar o passado no passado. Amor é um tema... Amor e relacionamento. Tem uma série toda sobre relacionamento. Quem sabe a gente fala sobre amor. É uma boa. Pode ser. É, pode ser uma boa. Relacionamento. A gente já falou sobre rejeição e abandono. Culpa e vergonha. Inclusive, todos esses temas que eu estou falando aqui provavelmente eles já vão entrar no meu... Na minha... No feed. Eu estou com um monte de vídeo para assistir. Para colocar o IGTV. Procrastinação é um assunto interessante também, né? Procrastinação. Procrastinação, para quem não sabe, é quando você vai deixando para fazer. Você vai deixando. Ah, amanhã não faça. Amanhã não faça. Quem colocou... Eu vou... Tem uma técnica, minhas técnicas mais... Assim, das técnicas que eu mais fiquei emocionado depois que eu faço todo o conteúdo do símbolo, né? Então, tem uma técnica que está no SOS Coronavírus chamado Vai e Faça. Que eu vou dizer... Sabe o que aconteceu? Quando eu mostrei para o Gilberto que é o nosso designer, né? Que trabalha toda a parte de UX, né? De UXP. Quando ele usou a... Quando ele usou a... Ele usou lá pelas duas da tarde. Ele ouviu a técnica pela primeira vez, né? Ele foi dormir às duas da manhã. Ele não conseguia parar de fazer coisas. Ele falou Vai e Faça. Ele fez tudo o que tinha. E ele começou a trabalhar fazendo um monte de coisa. Tudo que ele ficou super ligado fazendo coisas que ele tinha que fazer, né? Então, Vai e Faça é uma técnica que dura uns oito, nove minutos. Se você botar de manhã a Vai e Faça antes de trabalhar. Eu já fiz isso comigo também. Estava meio que enrolando. O que tal? Tá na coisa? Eu vou ver. Vai e Faça. Você sai com sangue no olho querendo fazer as coisas rápidas, enfim. Vai e Faça está no símbolo, sim. Vai e Faça está no símbolo e está em impulso? Não, está... Atitude. Ela é do foco, eu acho. Agora eu me lembro. Mas ela está... Foco ou atitude? Alguma das duas? Ela certamente está na série de foco. Mas no SOS, agora eu não tenho certeza, mas ela está no SOS do... Ela está de graça no SOS do coronavírus. Ó, a Daniela falou Vai e Faça é incrível. E que bom. Controle é um tema bom também. Controle eu me encaixo. Ô, Jesus. Quer controlar tudo. Perfeccionismo tem uma... Perfeccionismo é uma parte, né, da ansiedade, mas pode ser um termo interessante também. Pode. Outra coisa que alguém falou aí é sobre relacionamento abusivo, que a gente pode falar dentro de relacionamento como um todo. A gente pode falar... A procrastinação está vindo forte ali. A gente pode... 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 É... A gente falou de amor... Outra coisa que a gente... Outra coisa que a gente... Se a gente quiser também, a gente pode pegar um tema tipo depressão, né? Teve uma pessoa que fala... A gente, né, no síngulo, a gente não usa muito... A gente não usa essa linguagem psiquiátrica, porque os transtornos psiquiátricos, todos os transtornos psiquiátricos têm por baixo essas características que a gente trabalha no síngulo. Então, esse diagnóstico que a autoavaliação faz e o programa que ela te entrega, ela vai mexer na base dos transtornos psiquiátricos que existem. Então, não importa se você tem pânico, se você bebe demais, se você é irritado, se você é desanimado, depressivo, o síngulo vai resolver, vai conduzir você para resolver esse transtorno psiquiátrico. O transtorno psiquiátrico é um nome bonito que a gente colocou para uma... É a pontinha da iceberg, né? Como se fosse... O importante é que está por baixo disso, né? Então, você... E aí, quando você responde o questionário, aí, obviamente, você vai responder questões que são... As respostas que têm a ver com essa depressão ou com essa síndrome do pânico, aí ele vai te induzir, vai te sugerir qual série você deve trabalhar, né? Para poder cuidar disso. Exatamente. Então, ele vai mexer na base e nessa base... Por isso que as pessoas dizem ah, saí de uma depressão com síngulo. Porque ela... Porque o... Aliás, porque as depressões não são todas iguais, né? Então, o que está por trás, aquele teste, ele consegue, na verdade, te dizer muito mais especificamente o que você precisa trabalhar e, como consequência, quando viu, a depressão foi embora. Claro. Você vai limpando todas as áreas da sua vida e vai ficando bom e quando vê, eu fui. Ah, o Marcio Ballas, oi, querido. Bom, o Marcio Ballas é um cara bárbaro e ele trabalha com criatividade e fez o curso comigo de... Ele é um palhaço e ele fez um curso de... de I.M. comigo, né? Do curso de... Ele é um queridão, amigão. Está aqui aí assistindo. Que bom, querido. Beijo aí. Para o seu trabalho. Para o terror aí que a galera manda bem e arrasa com todo mundo, né? Que é muito bom fazer essa coisa. A herda é essa, diz que venceu a depressão. Alguém que já usou o 5 e saiu de algum problema psiquiátrico, pode botar aí. A gente botou algumas pessoas aqui. TDAH... Sabe o que a gente podia fazer também um dia, Diogo? Uma próxima a gente pode fazer só respondendo algumas questões. Também pode ser uma boa. Eu acho que é uma boa ideia também, né? O que vocês acham dessa ideia que a nossa geminina acabou de dar aqui? Vai que funciona. Vocês querem fazer uma de perguntas? Uma de bate-bola? É. Pode ser até alguma situação específica. A pessoa resume uma situaçãozinha e você dá uma dica do que ela tem que... Sei lá, de que área, de repente. Acho que está vindo bastante coraçãozinho para essa ideia, né? É. É verdade. Eu acho que... Bastante coraçãozinho. Gostou. Vamos fazer a próxima, então. A gente pode fazer a próxima de perguntas e respostas. Bate-bola sobre as emoções, sobre a mente humana, que faz um caso bem dinâmico assim. Eu acho que é uma bela ideia. Então tá. Então na próxima semana a gente vai fazer isso e aí depois a gente faz de novo o tema que ficar mais recorrente, de repente que aparecer mais as perguntas. Também pode ser. A gente já viu, né? A gente vai falar sobre ele e a gente fala. Amor, procrastinação e foco. Amor, procrastinação, controle, você falou, e perfeccionismo, né? Perfeccionismo e controle, eu acho que... Você quando falou de controle no sentido de controlar demais, né? É, de... Aqui. Opa. Voltei. Querer controlar tudo, sabe? Eu fico querendo controlar as coisas a hora que vai acontecer. Se deu certo. Acho que controle e perfeccionismo pode ser um bom título, né? Controle e perfeccionismo. Elas vão para o meu algo parecido, né? É verdade. Mas então a gente vai anotar essas sugestões e a gente na próxima então deixa para bate-bola. Pergunta-se e resposta. Então fechado. Combinado. Então combinado. Gente, obrigado aí por terem vindo, por terem ficado com a gente. Um beijo para você. Está mudando a minha vida. É uma frase que eu mais amo ouvir, eu acho, nos últimos tempos. Ah, eu também. Eu não me canso, né? É. Estou me libertando daqui. Imagina você, que é o pai do símbolo. Se eu sou a madrinha, eu estou feliz. Um paciente apresentou significativa melhor. A Laura deve ser terapeuta, né? A Laura dizendo também. Deve ser terapeuta, né? Exatamente. Então muito legal, gente. Muito bom. Ah, que ótimo. Inclusive no dia que a gente ficar for respondendo as perguntas e respostas, a gente também deixa aqui alguns comentários para as pessoas poderem falar com a gente também e contarem coisas que estão acontecendo, como elas estão evoluindo com o símbolo. Porque quanto mais a gente fala sobre ele, mais a gente estimula para as pessoas a melhorarem e mais todo mundo vai melhorando. Porque a gente também não pode esquecer que tudo isso que a gente está vivendo é para a gente conseguir vibrar melhor, para a gente elevar a nossa frequência energética, para a gente conseguir tirar o planeta dessa situação que a gente está, né? Porque fácil não está. A gente tem muito que aprender ainda. A gente tem muito que evoluir. E não tem nada mais gostoso do que fazer essa jornada para dentro de autoconhecimento para você buscar a sua evolução. Porque se você quer um mundo melhor, o mundo melhor começa com a mudança em você, né? Então, se você quer uma mudança no mundo, a mudança começa em você. Sabe, para fechar com o nosso assunto de hoje, né? Eu vou dizer das frases... Além das pessoas dizerem quando eu digo assim, ah, o símbolo está mudando na minha vida. Eu adoro quando as pessoas dizem, eu viciei no símbolo. É genial. Tem coisa melhor do que viciar em autocura, em jornada... Porque eu acho... Eu sou viciado em autoconhecimento mesmo, e eu acho que é um vício do bem. Esse é um vício do bem. Nossa, esse é um vício muito do bem. Eu não consigo pensar a minha vida mais sem saber trabalhar as minhas emoções. Eu não consigo voltar para aquele lugar. Eu saio da Matrix, brother. Não faz sentido mais pensar naquela vida em que você acordar e ficar... Quando você aí mesma consegue se acolher, se ajudar e mudar a sua energia e tipo, vamos! Ai, é tão poderoso, é tão gratificante você se ajudar, você ter fé em você, em Deus cuidar. Ai, querida! É um despertar, né? A gente sai dessa vida automática que a gente está só condicionado e fica meio zumbi, meio robô e puf! Existe, a gente existe, a gente conecta com o coração, com a alma, com a consciência. A vida é muito mais Você acordar, comer, trabalhar, voltar para casa e dormir. A vida é muito mais que isso, gente. A gente é muito preso à matéria, fica uma vidinha muito assim. De repente, quando você desperta, a vida é ampla, fica uma delícia. Eu sugiro para todo mundo porque... Ui! Olha! Nem sei. Então tá, querida! Então tá, gente! Senta semana que vem! Beijo enorme, eu vou só te dar tchau aqui e aí depois eu desligo porque eu tenho medo de desligar todo mundo junto e eu perdi a live. Eu sou quem me falou. Um beijão para todo mundo, sim, bastante. Obrigada, Tadio. E até semana que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, até semana que vem.